A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Os pais podem dar alegria e satisfação para um filho, mas não há como lhe dar felicidade. Os pais podem aliviar sofrimentos enchendo-o de presentes, mas não há como lhe comprar felicidade. Os pais podem ser muito bem-sucedidos e felizes, mas não há como lhe emprestar felicidade. Mas os pais podem aos filhos dar muito amor, carinho, respeito, ensinar tolerância, solidariedade e cidadania, exigir reciprocidade, disciplina e religiosidade, reforçar a ética e a preservação da terra, pois é de tudo isso que se compõe a autoestima. É sobre a autoestima que repousa a alma e é nesta paz que reside a felicidade. Isami Tiba Amigo ouvinte, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um livro muito importante Quem ama, educa. O seu autor, já citado, é o doutor Isami Tiba. Para falar sobre esse livro e os temas que ele aborda, nós convidamos uma amiga muito querida, a psicóloga Regina Lúcia da Corte. Ela é psicoterapeuta de adulto, família, casal, psicoterapeuta de grupo e facilitadora de grupos de constelação familiar. Regina tem uma ampla experiência em relação a esses assuntos e nós vamos conversar com ela a respeito desse livro. Regina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Quero agradecer por você estar aqui conosco, compartilhar com os nossos ouvintes, a sua experiência, os seus conhecimentos. Regina, eu gostaria que você nos desse uma visão geral dessa obra. O autor trata de que temas? O título é bastante sugestivo. Quem ama, educa. Nós sabemos que ele vai falar de questões ligadas à família, a educação dos filhos, configuração das relações familiares e tantas outras questões dentro dessa área. Gostaria que se apresentasse esse livro aos nossos ouvintes, que você desse uma visão geral, que você falasse dos temas que ele aborda, enfim. A palavra é sua, Regina. Olá, Henrique. Olá, amigos, ouvintes. É com muita satisfação que eu estou aqui para compartilhar com vocês esse momento no nosso Café Literário. E eu hoje estou trazendo aqui o livro Quem Ama Educa, do Issamitiba, conforme Henrique colocou. É um livro que teve mais de 100 publicações, então é um best-seller, dada a forma clara com que Issamitiba desenvolveu todo o texto, falando sobre a educação, a necessidade de educar os nossos filhos. Issamitiba é um psiquiatra, foi, né, porque ele já não está mais entre nós desde 2015, mas foi um médico psiquiatra, lecionou durante mais de 15 anos na Universidade de São Paulo, na USP, e publicou mais de 27 livros, todos eles voltados para a educação dos filhos, para relacionamento familiar, para a relação com adolescentes, falando sobre a questão da autoridade, a questão de como nós podemos direcionar uma família, nos posicionando de uma forma mais assertiva, amorosa, que possa gerar pessoas autônomas, pessoas éticas, felizes e competentes, né. Então, ele desenvolveu uma forma, uma teoria, né, que fala da integração relacional, que como o Henrique acabou de falar, inclui na saúde mental a questão da disciplina, da gratidão, da cidadania, da ética, da religiosidade. Issamitiba baseia esse livro dele, naquele ditado, quem ama, cuida, tentando trazer o uma outra visão, uma visão mais atualizada, onde não basta amar, é preciso educar. Então, educar inclui que a gente tenha que se posicionar direcionando a criança. A criança aprende a ver o mundo com seus olhos, mas os pais estarão sempre ao lado dela, dando um continente, uma fronteira, para ajudá-la a se organizar como um adulto no mundo. Então, para ver o sim, precisa ver também, antes disso, o não. O não como um organizador da personalidade. Então, o Issamitiba reforça muito a questão da gente aprender a lidar com os sims e com os nãos. Muitas vezes, a gente fica confuso, os pais se veem confusos, em que momento eles devem dizer não, em que momento eles devem dizer sim. Então, esse livro é um livro que enfoca muito a questão da educação, priorizando o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da autoestima da criança, desde o bebê até se tornar um adulto. Que bom, Regina. A obra trata de temas, assim, muito importantes. Então, vamos conhecê-la. Esse livro é composto de quatro partes. Na primeira parte, Issamitiba traz a questão da educação na família, como vive a família de hoje. E nessa parte, ele enfatiza sobre as diferenças entre ser mãe e ser pai, ser mulher e ser homem. E como, hoje, nós vivemos um cenário com muitas variáveis, com muitas formas de se relacionar diferentes, onde a tradicional família que nós conhecíamos no passado tinha papéis muito definidos e estruturados, o pai como o provedor, a mãe como a cuidadora e a família tinha uma configuração onde os adultos tinham um certo distanciamento das crianças. Inclusive, era comum que as crianças nem almoçavam, não faziam as refeições junto com os adultos. Hoje, nós temos um cenário completamente diferente, há uma proximidade muito maior entre os pais e as crianças. Mas há também uma diversidade de papéis, onde a mulher hoje ocupa várias jornadas. Ela tem o trabalho fora de casa, o trabalho dentro de casa, o trabalho também no acompanhamento dos filhos, onde o homem também carrega a responsabilidade de participar também na criação do filho. Há, hoje, um interesse maior do pai se envolver no cuidado com o filho. Há famílias que têm uma configuração diferenciada, como famílias casais homossexuais. Há famílias com filhos adotados. Há famílias reconstituídas, que são as famílias que separam e se recasam. E ali há um outro universo, porque muitas vezes inclui irmãos que são de casamentos anteriores. Isso tudo vai dando uma outra forma de ver a família. E, em Samitiba, nessa primeira parte, ele vem falando sobre essa educação permissiva que acaba acontecendo por conta dessa maior proximidade, por conta de, muitas vezes, a mulher se sentir culpada por não estar tão próxima do filho, estar muito envolvida com o seu trabalho, às vezes, muito envolvida com a sua realização pessoal e profissional. E, nessa condição, acaba se perdendo na questão dos limites, né? De como lidar com os filhos. Claro que todos os pais querem que seus filhos sejam felizes, mas a felicidade não se dá, muito menos se compra. A felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que fazemos, do que temos. Assim diz a Samitiba, né? Aprende-se a ser feliz. E, por isso, ele retrata a questão da autoestima, de como é importante cuidar, desde bebê e durante todo o desenvolvimento da infância, da adolescência, da autoestima. Ajudar a criança a se estruturar depende muito dessa relação com a família, do sentir-se protegido, do sentir-se pertencendo à família. Amigo ouvinte, no programa de hoje, nós estamos conversando com a psicóloga Regina Corte, que está abordando, apresentando, o livro do doutor Samitiba, Regina, você tocou num ponto importante e que o doutor Samitiba desenvolve no livro dele. Você nos fala do papel que tem a família no sentido da construção da felicidade e, ao mesmo tempo, o valor que tem a autoestima. Então, como é que o Samitiba relaciona isso? Família, felicidade e autoestima. E Samitiba fala da importância da autoestima como base fundamental da felicidade. É uma tônica que ele aborda em vários capítulos desse livro, fazendo alusão aos vários níveis de felicidade. Ele, inclusive, fala da felicidade egoísta, da felicidade familiar, da felicidade comunitária e da felicidade social, como várias etapas no desenvolvimento e amadurecimento. A felicidade egoísta é quando ela privilegia apenas os interesses pessoais. A felicidade familiar é quando o indivíduo só se orienta e só se interessa por aquilo que vai fazer bem a própria família e os demais não têm mais importância. Na felicidade comunitária, quando o indivíduo alcança o nível de amadurecimento, que ele percebe que é importante ajudar o próximo, é importante colaborar com o próximo. E aí ele se envolve em atividades, às vezes, no seu grupo religioso, no seu clube, numa ONG, em algum outro tipo de trabalho, em que ele preze também levar a felicidade a outras pessoas. E, por fim, a felicidade social, que é quando se pensa de uma forma mais ampla para toda a humanidade, considerando que todos são iguais, que não existem raças, etnias, não existe nada que diferencie o homem, que o homem, o ser humano, ele tem o direito de ser feliz em qualquer condição. E, a partir disso, ele vai trabalhando, na segunda parte do livro, com vários caminhos para uma nova educação. Então, nessa parte, ele enfatiza a maior participação do pai em todas as etapas de desenvolvimento. O pai, hoje, participa desde a gravidez, o pai assiste, participa das consultas, acompanha a ultrassonografia, acompanha todo o processo de decoração do quarto. O pai, hoje, está muito mais envolvido em todos os aspectos. O pai, hoje, participa das reuniões escolares, levanta de madrugada para atender a criança. Tem um interesse diferenciado do pai do passado. E, hoje, isso vem trazendo muitos aspectos positivos na organização familiar, mas também carrega algumas dificuldades. Então, ele esclarece, nessa segunda parte, sobre vários aspectos difíceis de lidar na educação, como a questão da birra, da bagunça no quarto, da desorganização, das mentiras. São situações críticas que os pastos vivenciam ao longo da criação do filho. As dificuldades escolares, que é a chegada de um irmão, a interferência, por exemplo, de terceiros, como a babá, como os avós, como a ida da criança para uma creche, como que tudo isso são momentos que vão gerando dúvidas e dificuldades em lidar e como construir uma forma saudável de orientação. E o Samitiba, nisso, ele é muito feliz, porque a linguagem dele é muito clara. Nesse segundo, nessa segunda parte, que tem vários capítulos dedicados a esse esclarecimento. São oito capítulos nessa parte, onde ele vai abordando todos esses temas importantes. E eu vou destacar aqui um tema que eu acho que ele traz alguns aspectos muito comuns no dia a dia, que é a questão dos pais separados, dos pais que criam filhos sozinhos, do processo de separação, de como lidar com a criança diante de um momento, às vezes, de muita dor, de muita dificuldade, de muitos sentimentos, às vezes, contraditórios e confusos. E ele fala de uma maneira muito interessante, alertando os pais para terem cuidado com esse momento. Porque as crianças, elas percebem que há alguma situação difícil que está sendo vivida pelos pais e isso vai gerando nelas muita insegurança. Elas vão começando a, inclusive, ter comportamentos emocionais que vão sinalizando que não estão bem. Que aquela situação de conflito dos pais está ameaçando a segurança deles. Para as crianças, muitas vezes, essa ameaça é uma ameaça que deixa elas sem noção do que vai acontecer com ela, com o lar, com a família. E ele fala disso com muita delicadeza, salientando que é importante os pais não deixarem as crianças participarem de determinadas conversas, dos pais trabalharem essas questões dentro deles, no espaço deles, antes de colocarem para os filhos, para que isso possa ser levado num momento com mais clareza, com mais segurança, oferecendo ao filho a proteção necessária para ele lidar com essa situação tão difícil, que muitas vezes a família se vê ficando partida. E muitas vezes as crianças são alvo de disputas ou de vinganças entre os cônjuges. São instrumentos para afetar o cônjuge. Regina, como é importante esse tema da separação que o doutor Issamitiba aborda e que você acabou de destacar. A propósito, há uma parte do livro em que ele sugere alguns cuidados que os pais devem ter em relação aos filhos quando pensam ou quando, de fato, já tomaram a decisão de separar. Um dos cuidados é explicar o motivo da separação, informar quando e como será, que são informações práticas, explicar o que acontecerá com eles, dar guarida a todos os sentimentos, responder a todas as perguntas pertinentes e assim por diante. De fato, ele faz comentários, assim, muito válidos na obra dele. Dando sequência, Regina. Na parte 3, filhos não nascem com o manual. E é uma parte interessante porque ele vai dando várias dicas como os pais podem lidar com algumas situações. Ele fala desde questões importantes, como, por exemplo, para o atendimento integral a uma criança, são cinco espaços para ouvir, olhar, pensar e agir. E aí, em cada uma deles, dessas etapas, ele vai explicando. O parar, parar o que está fazendo ou pensando e dar atenção total à criança. E aí, ele vai discorrendo sobre isso, para que o pai possa entender que a criança deve se sentir ouvida, deve se sentir vista. Os pais devem olhar no fundo dos olhos da criança, como se a ouvissem com os olhos. A criança precisa aprender a se expressar. Não se deve tentar adivinhar o que ela quer. É uma tendência da gente. E Samitiba fala disso, assim, para que a gente fique atento, né? Nós, adultos, nós funcionamos como adultos. E achamos que as crianças são adultos também, em muitos momentos. Então, quando a criança pede alguma coisa, está desenvolvendo sua capacidade de pensar, de formular uma pergunta e de se expressar para que outras pessoas possam compreendê-la, diz Samitiba. A função do ouvir. Às vezes, o pai ou a mãe estão ocupados numa tarefa e a criança chega e fica chamando, chamando. Enquanto a mãe não olha, ou o pai olha e vira e responde olhando para ela, ela não se sente ouvida. E assim ele vai falando sobre vários aspectos importantes no desafio de educar. Ele fala, inclusive, daquela questão da higiene, né? De escovar os dentes, tomar banho, ficar limpinho. Da fase que a criança, nas brincadeiras... A criança sempre, não resta dúvida que a criança tem uma necessidade de agradar aos pais. E nas brincadeiras também, ela constrói uma realidade de acordo com o que ela está vivendo e imaginando. A criança tem a fantasia, então tem as brincadeiras dos super-heróis, dos reis e das rainhas. É natural que a criança construa isso. Mas é importante que os pais também saibam lidar com isso. Saibam entender, há uma diferença básica entre o ser humano comum e os pais. Eles têm que saber se o que estão fazendo é educativo ou não. Então, os pais têm que ter essa noção. A criança quer agradar aos pais, mas muitas vezes nós, pais, tendemos a projetar muitas expectativas sobre os filhos. A gente incentiva e, às vezes, dentro da fantasia da criança, a gente também distorce a realidade mantendo um lugar de inadequação do filho. Para poupá-lo, às vezes, de outras situações que a gente entende que a vida é dura, que a vida é difícil e entende que é melhor proteger os filhos dessa maneira. Mas essa, como diz Issamitiba, para poupá-lo, muitas vezes joga essa criança na confusão, na distorção, na distorção da realidade. Na quarta parte, ele apresenta perguntas e respostas. É uma coletânea de perguntas que ele recolheu da prática clínica dele, que é uma prática clínica extensa. Ele teve, durante muitos anos de sua vida, atendimentos a pais, a famílias, a adolescentes. E reuniu, então, algumas perguntas e as respostas para que pudesse, de alguma forma, orientar ao leitor como lidar com aquelas situações. E, obviamente, são situações que algumas pessoas vão se identificar. Enfim, agora, para finalizar, o que é importante é a gente entender que as crianças, elas precisam ser protegidas e cobradas de acordo com suas necessidades e capacidades. Para finalizar, eu vou ler aqui um pedaço do livro, um texto em que ele faz uma metáfora que filhos são como navios. O grande ensinamento educativo é que a criança não pode fazer simplesmente o que tem vontade, mas deve administrar essa vontade. Quem ama educa e tem de educar a vontade para se proteger e dar condições para que a criança cuide da própria segurança. O lugar mais seguro para o navio ficar é no porto, mas essa não é a finalidade para a qual foi construída. Para um navio bem construído, o mundo é pequeno. Os pais são um porto seguro para os seus filhos, até que eles se tornem independentes. Embora possam pensar que o lugar mais seguro para as crianças é junto deles, os filhos devem ser preparados para navegar mar adentro, enfrentando o bom e o mau tempo para atingir seus objetivos. A criança deve ser educada e preparada para ser seu próprio porto seguro. Assim, o mundo também será pequeno para ela, porque mais amplos serão seus horizontes. Nem sempre os navios vão para o lugar que seus fabricantes imaginaram. Ninguém pode garantir que caminho o filho vai seguir, mas seja para onde for, deve levar dentro dele valores como ética, humildade, humanidade, honestidade, disciplina e gratidão. Dispondo-se a aprender sempre e a transmitir o que puder com vistas a estabelecer relacionamentos integrais com todas as pessoas, independentemente de sua origem, cor, credo e condições socioeconômicas e culturais. O filho nasceu dos pais, mas é um cidadão do mundo. Ok, Regina, muito bom. Suas palavras finais. Quero agradecer essa oportunidade, você Henrique, agradecer a atenção dos ouvintes, espero ter levado para vocês a oportunidade de conhecer esse livro e usufruírem de essas orientações de uma forma tão direta e tão clara e tão leve que é colocada pelo Samitiba. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você um excelente dia. Caso queira fazer contato conosco, já sabe o nosso e-mail café literário, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br. Até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes.